Olá pessoal, tudo bem? Se você está aqui, provavelmente você está buscando mais informações sobre o Semponchete. Nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência com esse produto e vou falar se de fato ele funciona, se vale a pena e se ele vai te ajudar a emagrecer se precisar ir para a academia e se precisar fazer essas dietas malucas. Então eu peço que você fique até o final desse vídeo, pois eu tenho um alerta muito importante para te dar. Bom pessoal, eu estava acima do peso e isso estava mexendo muito com a minha autoestima. Só quem já foi acima do peso ou ainda é, sabe o quanto isso é horrível? Sabe aquele dia que você está na praia e sente vergonha do seu próprio corpo? Pois é, eu passei por isso inúmeras vezes e foi quando eu decidi buscar uma solução. Então eu achei o Semponchete e resolvi entrar no site para saber mais sobre esse produto e ver se ele realmente funcionava ou se era só mais um produto fazendo promessas que não cumpria. Bom, quando eu comprei o Semponchete eu estava pesando mais ou menos uns 80kg e fui para 63 fazendo tratamento tudo certinho, sem nenhuma interrupção. Eu tomava duas cápsulas ao dia, sendo uma antes do almoço e a outra antes do jantar. O Semponchete é um produto que vai ajudar a eliminar a gordura localizada e a reduzir o seu apetite. Além disso, ele é um produto 100% natural que não causa efeitos colaterais para a sua saúde. Já foi aprovado pela Anvisa e já passou por testes e validações. Inclusive eu tive ótimos resultados com ele. Bom, é por isso que eu decidi fazer esse vídeo porque eu sei que tem muitas pessoas passando pelo que eu passei. E assim como o Semponchete me ajudou, eu tenho certeza que também vai te ajudar. Eu não poderia terminar esse vídeo sem eu te dar um alerta muito importante que eu falei no início. Bom pessoal, com o sucesso do Semponchete, muitas pessoas estão falsificando e vendendo em lugares como Mercado Livre, Shopee, OLX e em grupos de Facebook. Mas o Semponchete original, ele só é vendido no site oficial. Então tenham muito cuidado para não estar comprando produtos falsificados e assim estar prejudicando a sua saúde. Então, para te ajudar, eu vou deixar o site oficial na descrição e no comentário desse vídeo. Enfim, eu peço desculpa se eu falei muito rápido ou se eu gaguejei. Mas eu só estou aqui para deixar o meu depoimento e eu espero muito ter te ajudado. Então, eu vou deixar o meu depoimento.